Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e gente, é o seguinte Hoje eu trouxe pra vocês um compilado de trollagens que eu fiz com o meu irmão mais novo Então ó, prestem atenção que vai começar esse compilado agora São as melhores trollagens que eu fiz com o meu irmão mais novo Eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem deixa bastante like Que eu posso trazer outras trollagens desse jeito pra vocês, fechou? E se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal porque isso é muito importante também, fechou? Me segue no Instagram também que é isso que eu tô apresentando pra vocês E é isso galera, fica com o vídeo aí Falou, é nóis Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trollar uma pessoa que vocês amaram aqui no canal, que é o meu irmão E o que eu pensei em fazer hoje? Eu pensei em fazer uma trollagem que eu já fiz aqui no canal algumas vezes Que é desbloquear o iPhone com o dedo da pessoa Eu já fiz com outras pessoas aqui no canal e vocês amaram Então eu tô pensando em trazer de novo, só que agora com o meu irmão mais novo Porque véio, eu tô muito curioso pra saber o que tem naquele celular dele Com quem que ele conversa, quem são os amigos dele Se tem alguma crush, né? Alguma menina aí, escondida, secreta Porque ele não fala nada aqui em casa E quando a gente fala alguma coisa de menina Ele sempre desconversa, começa a, né? Despistar Então vamos desbloquear o iPhone dele Ver o que que tem, com quem que ele tá conversando Olhar ali o Instagram dele As fotinhas que ele tá curtindo Pra quem que ele tá seguindo Ver lá os joguinhos que ele tem Enfim, vamos fazer um monte de coisa Vamos ver como é que ele tá dormindo Porque ele chega da aula, almoça e dorme É sempre assim Então vamos ali no quarto ver como é que ele tá agora Olha, olha aqui Ele tá dormindo Nossa Tá ventando Nossa janela Deixa eu botar aqui Não é, você tá dormindo Nossa, ele tá bom calor E ele tá dormindo de coberta Entendo Mas eu também sou assim Eu só consigo dormir se for de coberta Pode estar o calor que for Eu só consigo dormir se for de coberta Ele tá com o celular carregando Deixa eu ver Como é que tá a bateria dele Nossa Quem que usa o brilho assim 27% 27% Meu Deus do céu Véi, meu Deus do céu O celular dele tá lá do lado dele Que ele colocou pra carregar, né Como vocês viram E eu tô com muito medo dele acordar Enfim, vamos lá e vamos desbloquear esse iPhone dele Eu tenho que conseguir Só que eu Acho que eu vou tirar o banho na tola Pra ficar mais fácil O negócio é que eu vou colocar O bom é que ele tem um som muito pesado Mas é muito difícil fazer isso Calma Vamos lá Deixa eu botar Vou tentar abrir a mão dele primeiro Vou tentar abrir a mão dele primeiro Vou tentar abrir a mão dele primeiro E vamos Assim Aí eu acho que dá pra encaixar o celular aqui agora Na hora que eu colocar O dedo eu vou apertar esse botãozinho Vamos lá Vai Calma Agora acho que vai dar Nossa, eu vou tentar Com as duas mãos Vai ficar difícil de gravar Mas eu vou tentar Calma Agora chegou a hora De mexer nas coisas Do meu irmão mais novo Ó, a gente já viu aqui Que tem uma mãozinha de mulher Com uma mãozinha de homem Mas acho que isso aqui nem ele Não, porque essa mão não é dele não E essa mãozinha dessa menina parece De menina mais velha Tá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui primeiro Vamos entrar Nossa, ele tem muito jogo aqui Muito jogo Que jogo que é esse? Ai, Deus, tem música Tem música Baixa a música Baixa a música Ele mexeu Ele mexeu Ele mexeu Enfim Vamos sair desse jogo Vamos entrar agora Tá, vamos entrar no Instagram Aqui Ó Vou apertar Esses Essas são as pessoas que ele segue Ele segue a chat picô Tá, enfim Vamos dar uma olhada nos directs Nossa, Deus do céu Tem muito menina Não Deixa quieto O que que ele posta aqui Nossa, ele não posta nada Tá Enfim O Instagram não teve muita graça Facebook Será que tem muita gente que ainda mexe no Facebook? Eu não mexo mais no Facebook Mas acho que tem muita gente que mexe pelo Facebook Vamos ver aqui Uma solicitação de amigos Só menina Não, vamos aceitar Deixa eu seguir Segue, segue Posso seguir Então Vamos voltar aqui no Instagram E vamos causar Um pouquinho Curtir a foto De algumas meninas Que quer Não sei Mas vamos curtir Da Jade Desse menino aqui Aí ó Aí ó Tchau Tô arrumando várias namoradas pra você Curtir também Curtir também Curtir também Tá Vamos entrar aqui No Twitter dele No Twitter dele Meu irmão tem Twitter Não tô gritando O Twitter dele é branco Não, calma aí Vamos mudar Modo noturno Isso É assim que eu gosto Vamos entrar aqui Onde eu mais quero entrar Whatsapp Já começa aqui ó Quem que é essa aqui? Manu Tá bom Já tem mensagem aqui Já tem uma conversa Mas calma Vamos entrar primeiro aqui Quem que é João Lucas? Que é isso aqui A conversa que eles tiveram Agora há pouco Falando de professor Que não gosta de sei lá quem Que tem medo de sei lá quem Que isso Deixa eu chamar ele pra falar Qual é? Yo's Quem que é esse Yo's? Bora Junta dinheiro aí Opa Sabe o que que eu vou fazer? Já sei que eu vim de mim Eu vou chamar os meninos E vou perguntar alguma coisa De namorada Pra ver se eles falam Quem que é namorada daí Falar assim ó Sabe A Minha Namorada Prates Você Lava Pratos Prates Ó Ele respondeu Sei que que tem ela Ah Fio Era pra te falar o nome Que que tem ela É Que que eu falo Que que eu falo Que que eu falo Ah velho Desisto Eu amo ela Pronto Uma declaração de amor Gratuito aí Então quer dizer que ele tem namorada Sapate E eu acho que é lá no Ó Ué Como assim velho Tá bom Como assim velho Ah eu acho que eu sei o que aconteceu Ele tem as conversas Ele apaga as conversas com ela Porque ele apaga E deixa só ela aqui E aí quando ele precisa Falar alguma coisa com ela Ele fala E apaga de novo a conversa Então vamos chamar ela aqui Oi amor O que mais Vinicius Ó Eles tão vendo o vídeo de Vídeo do Youtube Tamo junto Te amo Enfim Eu acho que Chegou a mensagem Meu Deus Eu tô com a cara Ô Brenna O que que é isso Brenna O que O que que foi O que que é isso O que que você tá mexendo O que que você acordou O que que você tá mexendo O que que O que que é o G Toma aí essa coberta sua também Nossa credo Toma aí na sua cara O Brenna Ai Deus Então você tem uma namoradinha Né criança Que o poderzinho Quem que é Manu Ninguém não Quem que é Manu Ninguém não Ninguém não Nossa como você tá pra vir Olá galera Eu sou o Brenna Mariano E bem vindos a mais um vídeo Aqui no meu canal E galera É o seguinte Hoje Eu tive a brilhante ideia De tentar trollar O meu irmão mais novo Novamente Porque Eu sei que vocês amam Quando eu trago O meu irmão mais novo aqui Vocês amam Quando eu trolo O meu irmão mais novo Inclusive eu fiz um vídeo recente Encontrando o boletim dele Mostrei que ele tomou Recuperação Ele tomou duas recuperações Na escola Enfim Eu ainda não conversei com ele Pra ver o que aconteceu E tudo mais Porém Hoje o vídeo vai ser diferente Hoje eu vou trollar ele Falando que ele é adotado Exatamente galera Eu vou tentar falar Que ele é adotado Não sei se ele vai acreditar Tomara que ele acredite Né Porque adotado Eu acho que se eu fosse mais novo E alguém falasse que eu sou adotado Eu ia ficar extremamente triste Porque É muito melhor você saber Que é adotado Desde sempre Do que do nada Quando você já cresceu Já tem sei lá Quinze anos de idade Você saber que você é adotado Né É um susto Não é que ele não vai gostar Mas é um susto Mas enfim Como que eu vou tentar fazer isso O meu irmão Ele tá lá no meu quarto agora Ele na verdade Ele fica a maioria do tempo lá Jogando joguinho E tudo mais Eu vou tentar entrar lá E sentar na cama E fingir que eu tenho um assunto sério Pra tratar com ele Sei lá Começar a falar algumas coisas E aí Eu vou lançar Essa de que Ele é adotado Claro que eu acho Que ele não vai acreditar De primeira Mas o segredo tá aí O segredo é eu tentar Convencer ele Com várias coisas E colocar essa dúvida Na cabeça dele Entendeu Eu posso até não conseguir Fazer ele acreditar 100% Mas eu vou conseguir Colocar essa dúvida Na cabeça dele Eu quero muito ver Qual vai ser a reação dele Quando ele descobrir Que ele é adotado Descobrir não né Porque na verdade Ele não é adotado Ele realmente é meu irmão Mas enfim É a trollagem Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Onde ele tá Como que ele tá Vamos lá ver O que que tá acontecendo Tiago Oi O que que você tá fazendo Tô jogando Tá jogando Jogando o que Jogando de futebol De futebol Você gosta muito de futebol né Gosto Ah Entendi Você tá de férias Tô de férias Acabou a escola Acabou Então tá bom Então tá bom Tá galera Então a gente já viu Que ele tá lá no quarto Tá jogando Como eu esperava E agora chegou a hora Chegou a hora De chegar lá E falar pra ele Que ele é adotado Tô com um pouco de medo Porque eu não sei Se ele vai acreditar É difícil convencer Uma pessoa De que a pessoa é adotada né Mas Vamos lá Vamos tentar Já deixou seu like Já se inscreveu no canal Então vamos lá Vamos agora Fazer essa incrível Trollagem Com meu irmão mais novo Tiago Tiago Só no joguinho né É Joguinho bom Legal Divertido Futebol gostoso De jogar Mas Tiago Mas eu vim aqui pro quarto Porque eu tenho que te falar uma coisa Tá quase o que? Fazendo gol? Não mas espera aí Eu tenho que te falar uma coisa Tiago O que? É uma coisa séria O que que é? Então O que que acontece? Você sabe que você é meu irmão né? Irmão É irmão independente de qualquer coisa Assim Irmão Não precisa nem ser de sangue Você concorda? O que que você tá querendo? Não tô querendo nada Tô só falando Irmão Eu sou seu irmão Você é meu irmão Eu não vou buscar nada pra você lá embaixo Buscar? É Não Você acha que eu tô te falando isso Pra você buscar alguma coisa pra mim? É Você fica me convencendo aí Não Não é nada disso não Não Mas é sério Eu tenho que te falar uma coisa bem séria Fala É Você lembra Quando você era pequeno Que eu falava que Minha mãe Não era sua mãe Falava brincando Você lembra? O que que tem? Então Eu tenho que te falar uma coisa Eu descobri Que realmente Você é adotado O que que foi? Pera aí Eu tô com a câmera aqui Porque eu vou gravar daqui a pouco Aí eu tô Só segurando ela aqui Mas eu descobri que você é adotado É sério Será que você vai vir brincar comigo de novo? Igual antes Que você ficava meio Não, mas É porque agora não é brincadeira É porque eu tenho que te falar por quê O que acontece? Você já cresceu Você já é mais velho e tudo mais Você já tem mais É Maturidade Claro que você ainda é novinho e tudo mais Mas Eu acho que você já tem que saber Das coisas da vida Que você Não é filho da minha mãe De verdade É filho de criação Você não é meu irmão De verdade De sangue Entendeu? Mas eu te considero meu irmão Eu te considero meu irmão Pô, você Sempre esteve comigo E tudo mais Na minha vida Você, eu te considero meu irmão Entendeu? É só que Você não é de sangue da minha mãe O que? Você não tá acreditando não? Óbvio que não Você não tá acreditando? Liga pra ela Liga pra minha mãe Você vai ver Mas ó Provavelmente ela vai falar que não é Por quê? Pra tentar te convencer de que não é Como que ele liga? Você não sabe ligar? Põe o número dela aí Aperta no negócio de chamada E escreve o númerozinho dela Mas relaxa Pode ficar tranquilo Tá? Você sempre vai ser meu irmão Não, pode ligar Não, pode ligar Mas você sempre vai ser meu irmão Não quero saber Você... Eu não vou ser seu irmão Se eu não fui Nascida minha mãe Não, mas... Você não foi nascer... Tiago Não Irmão não é só de sangue não Irmão é quem nasce da minha mãe Não, mas você pode ter sido adotado O que que tem? Ela não tá atendendo Minha mãe não tá te atendendo? Tiago, para com isso Não precisa disso também não, né? Esse drama todo O que que é isso aí? É Eu não quero mais falar com você Você não quer falar comigo? Não Eu tô sendo a pessoa que tô te falando a verdade Eu tô sendo a pessoa que tô... Que isso, gente? Oi, mãe Tudo com você O Breno tá falando que eu sou adotado É, ele tá falando aqui que eu sou adotado É verdade? Não Ele tá falando que eu sou adotado Tá ligado mais de falar com a minha mãe O que? Eu sou ou não sou? Ela quer falar... Quer falar com você Comigo? É Quer falar comigo? O que? Oi, mãe, oi Não, eu falei que ele é adotado Mas eu tô falando a verdade, ué Ele tá aqui Tô falando com ele que ele é adotado Mas eu tive que falar, mãe Eu acho que é justo, entendeu? Eu acho que ele tem que saber um dia Um dia ele tinha que saber que ele é adotado É o justo a se fazer, mãe Para com isso Ô, mãe Quer ver? Eu vou colocar no vivo a voz Ô, mãe Mãe Fala com ele Que ele é adotado Fala a verdade agora Mãe É verdade? Lógico que não, sabe Ah, mãe Você vai falar que não é verdade agora? Vou Não é não Ô, mãe Fala pra ele parar de brincar assim comigo Não é brincadeira Você é adotado Olha aqui Ô, mamãe Você não parece com a mamãe? Parece Parece não Não Parece sim Não tem nada a ver com você É lorinha É lorinha igual a mamãe Mas ele sempre fica fazendo essas brincadeiras comigo? Fala pra ele Ele tá se espanso, né? Não tem nada disso não É claro que minha mãe vai falar que você não é adotado Entendeu? Mas eu tô tendo meu papel aqui de irmão Eu tô falando a verdade pra você Você sempre me zoou desse negócio Não vou acreditar agora Ô, mãe Ah, então tá Vou desligar aqui, tá? Tá bom Beijo Beijo Tchau Tchau Tá bom Tchau É, Thiago Ela falou que é mentira porque Falou Você Você fica me zoando com essas coisas Eu já falei que eu não gosto Não, mas eu não tô te zoando Eu tô falando a verdade Você é adotado É uma verdade absoluta Você tem que aceitar que você é adotado Mas que é adotado Não necessariamente não tem amor Não é amado Não, Breno Eu não tô querendo mais saber Eu não sou adotado É, é adotado Você é adotado Onde você vai? Onde você vai? Meu Deus Ele saiu Ele simplesmente saiu Acho que ele entrou no banheiro Meu Deus Acho que agora é a hora de eu falar Que é brincadeira É, acho que eu vou falar que é brincadeira, gente Porque senão daqui a pouco Ele vai começar a acreditar Thiago Chega aqui Não, eu não quero falar com você Eu tenho outra coisa pra te falar Vem cá Entra no quarto aí É o seguinte É brincadeira Por que você acha que eu tô gravando? É brincadeira Eu não quero saber É trollagem É trollagem Você caiu em outra trollagem Você foi trollado de novo Você tava acreditando mesmo que você era adotado? Você tava falando sério? Sai, Breno Eu acho que você acreditou Sabe por quê? Senão você não teria ligado pra minha mãe Pronto, Thiago Passou Passou Tá vendo? Foi um susto Você tava acreditando mesmo que você era adotado? Não, não sei, ué Você falou que eu era bem simples Que podia ser Minha mãe negou, tá vendo, né? Ela podia ter caído junto comigo na trollagem Descoberto que eu tava fazendo a trollagem E aí falar do que é Imagina E se ela falasse que realmente você é adotado? O que você ia sentir na hora? Uai, eu ia fugir de casa Você ia fugir de casa? Por quê? Ué, porque eu não quero ser adotado Mas você ia pra onde? Você é amado aqui Você tem tudo Você tem amor Você tem carinho Entendeu? Você tem tudo Você tem uma casa Eu não quero Você não quer Fala, galera Eu sou o Breno Mariano E bem-vindos a mais um vídeo Aqui no meu canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer uma trollagem Com meu irmão mais novo Que eu sei que vocês amam Quando eu trago isso aqui no canal Então hoje eu vou fazer essa trollagem De novo com ele E como é que vai funcionar? Eu tô aqui no meu quarto Ele tá lá na sala E eu vim pra cá justamente Pra aproveitar que ele não tá aqui E trouxe todas essas malas Aqui pro meu quarto comigo Tá vendo? Eu trouxe essa grande verde aqui Essa mochila aqui Eu acho que já tá o suficiente Pra fazer exatamente o que vocês viram aí no título Eu vou fingir pro meu irmão mais novo Que eu tô indo embora da minha casa Que eu tô pegando minhas coisas E não mudar de casa Entendeu? Que eu vou mudar pra outra casa Claro que é mentira né Porque eu não vou Eu não vou sair daqui de casa Vou continuar com eles Mas ele vai pensar Que eu vou sair de casa E pra não ficar uma coisa difícil de gravar Porque quando a gente faz uma trollagem É difícil de gravar com a câmera escondida Ainda mais quando a gente tá andando E eu teria que ter levado a câmera lá E colocado a câmera lá na sala Agora pra gravar Só que ele tá lá Então não vai ter jeito Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir Que eu estou gravando um daily vlog pra vocês Da minha mudança Eu vou fingir que eu Vou gravar minha mudança toda pro canal do YouTube Pra vocês verem Entendeu? E aí ele não vai desconfiar Que na verdade Tudo não passa de uma trollagem Sem enrolação agora Vamos começar essa trollagem logo Eu já tô aqui ó Com essa mala Ai Vou até colocar ela mais pra cá Ela tá vazia tá gente Não tem nada nela Eu peguei ela mesmo Só pra fingir que eu tô indo embora Porque sem uma mala Não tem como ele acreditar né Eu tô indo embora com uma mochilinha Não tem jeito Então eu peguei uma mala Só pra diferenciar Colocar uma bagagem maior E tô também com essa mochila Que eu vou até Colocar ela aqui nas costas Deixa eu tentar Colocar ela aqui direitinho Ai 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 Aí ó Coloquei Tô com a mochila nas costas Vou ficar com essa mala aqui também Na mão E agora vamos lá pra sala Pra ver qual vai ser a reação dele A porta de saída da minha casa É justamente na sala E ele tá sentado no sofá Que tá na sala Então Pra eu sair Ele vai ver E aí vai começar a trollar Então a partir de agora Eu vou começar a fingir Que eu estou gravando um daily vlog Pra vocês tá Fingir que eu acabei de começar E que eu tô saindo de casa Então não estranhe É só pra ele achar Que eu tô realmente saindo de casa Vamos lá Ai galera Então é isso Entendeu Tô saindo aqui de casa É Vou pegar só meu chinelo aqui então E adeus Casa maravilhosa Eu passei minha vida inteira aqui galera Então É realmente Vai dar saudade Você vai ficar com saudade de vinte Pra onde você vai? Eu vou mudar de casa Mas Pra onde? Pra outra casa Eu peguei uma outra casa E tô me mudando pra lá Tô levando todas as minhas coisas Eu vou voltar ainda Vou pegar minha cama Vou pegar um monte de coisa ainda Mas por quanto tempo? Pra sempre Thiago Pra sempre? Pra sempre Eu vou mudar de casa Você vai ter um quarto só pra você Olha só Pra quê? Pra que você vai fazer isso? Porque eu tenho que mudar de casa Sei lá Pra gravar outros vídeos Os vídeos mais legais Tudo mais Não precisa É que tá bom pra nós Tá bom Thiago Mas só que Eu preciso de mudar de casa Entendeu? Eu preciso Eu tenho que ter espaço Eu tenho que colocar minhas coisas Pra poder gravar e tudo mais Eu preciso Mas olha pelo lado Bom Seu quarto vai ser só seu A gente não vai dividir mais o mesmo quarto Não Mas eu gostava Eu gostava de dividir Thiago Vai falar comigo que você gostava de dividir quarto Não tem nada a ver gostar de dividir quarto Ninguém gosta de dividir quarto Mas eu gostava Brennan Para Não faça não Eu tô falando sério Você tá zoando né Você tá trolando né Não Eu tô falando sério Eu tô até gravando um vlog aqui A galera tá de prova Não é galera Tô gravando um vídeo aqui Porque eu tô mudando de casa Vou inclusive mostrar minha casa nova agora pra vocês Fiquem aí no vídeo Não percam É sério Você não tá acreditando? Que? Deixa eu ver Não É ui Minha mala Não Tá bom Minha mala? Por quê? Que isso? Thiago Ô Thiago Ô Thiago O que você tá fazendo? Por quê? Espera aí Thiago Não tem muita coisa aqui na mala não Eu vou levar só um pouquinho Depois eu volto Para mas por favor Não faço não Eu vou voltar ainda pra pegar mais coisa Thiago Você vai quebrar a mala Thiago Calma aí Eu preciso ir Thiago Ô Brennan Eu preciso ir Ô Thiago Não você não pode fazer isso Eu tenho que ir É sério Eu já tô com a outra casa Tá bom Mas eu preciso ir Eu preciso ir embora Eu não posso ficar aqui E eu vou ficar aqui com quem? Com minha mãe Com meu pai Com minha irmã Mas não Mas Brennan Thiago Calma Deixa eu te falar Eu tenho que ir Não tem jeito Como assim? Não Ô Thiago Você tirou a chave da porta Ô Thiago Me dá aí Não vou dar Ô Thiago Para Thiago Vem aqui Não Thiago Não dá pra ser assim Eu preciso ir embora Daqui Eu preciso ir embora Eu vou voltar ainda Pra buscar outras coisas A gente vai se despedir direito O quê? Pode ir Como que eu vou se você fechou a porta aqui e levou a chave pra lá? Acha a chave Você escondeu a chave, Thiago? Ai, não sei Ai, Thiago Pra que você escondeu a chave, Thiago? Porque você não pode sair daqui Mas o que tem? Eu vou ficar aqui sem ninguém Aqui sem ninguém, Thiago Tem um monte de gente aqui Mas a minha mãe não Minha mãe é legal do mesmo jeito Ela... Mas você é meu irmão, pô Mas ela é sua mãe Tem meu pai Tem minha irmã também Olha aí Minha irmã Minha irmã não fica em casa comigo Thiago, beleza Mas você pode me visitar na minha casa nova Só não pode morar lá também Porque minha mãe não vai deixar Mas você pode me visitar Eu vou ter minha casa Eu vou estar morando lá Tá bom Então pode ir Thiago, não tem como eu ir sem a chave Então você não vai Ai, Thiago Por favor, para com isso É sério Eu preciso ir embora Não dá pra você fazer isso Eu preciso ir embora Dormir Vou dormir Não, ô Thiago Que dormir Ô Thiago, vem cá Calma aí, ô Thiago Pera aí, calma Vamos conversar? Vamos conversar? Eu preciso ir embora Entendeu? Já chamei o Uber Uber tá chegando O Uber tá chegando Eu preciso ir Eu preciso dar a chave pra eu ir Como é que eu vou ser a chave? Então pega a chave Mas você escondeu Não, uai Oi Então pronto Então você não vai Ai, Thiago Thiago, deixa eu te falar A gente vai ainda se divertir Vai gravar muito vídeo Vai fazer muita coisa Thiago Você tá brincando comigo, né? Você tá quase quase que você Não pode dormir Espera É sério Eu preciso ir embora Eu preciso fazer minhas coisas Eu já arrumei todas as minhas malas Ainda falta pegar algumas coisas lá no quarto Thiago Thiago, para com isso Acorda Eu quero a chave pra eu ir embora Eu não vou te dar a chave Thiago, para com isso Não, para Thiago, agora eu tô falando sério Eu preciso ir embora A gente se diverte e tal Aqui em casa Mas eu preciso ir embora Eu preciso pegar a chave É sério Eu preciso muito ir embora A Uber já tá chegando Senão vai cancelar a viagem Não, mas Então pode ir embora, uai Eu não tô te impedindo Tá Você escondeu a chave? Eu não escondi a chave Só guardei Exatamente, então pega ela Pode ir lá procurar então Mas eu não sei onde tá Mas procura Então demorou Então tá Se eu achar a chave então eu vou ir embora Pode ser? Pode Então fechou Eu vou achar essa chave Não, eu preciso ir embora O que que é isso? Deixa eu ver aqui Nossa, tá nessa bagunça, será? Sério isso? Meu Deus do céu Ele colocou a chave dentro do liquidificador Tiago É essa a chave que você escondeu? Não, Tiago Para, para, para Para, Tiago Para, Tiago Para, para Eu preciso ir embora Tiago, pera aí Tiago, pera aí Tiago, eu preciso ir embora Bora, Tiago Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar Deixa, deixa, fala Pode me dar Eu tenho que falar Pode falar Eu tenho... Me dá Oh, Tiago Vem aqui Tiago Tiago, eu preciso da chave Tiago Tiago Tiago, eu preciso dessa chave Tiago Tiago, não dá aqui não Tiago, não... Tiago, vamos, Tiago Tiago, não tá na hora de brincar Vamos logo Por favor, me dá essa chave Tiago Ai, galera Ele tá achando que é verdade Ele tá acreditando Cadê, cadê, cadê? Tiago, essa não é a chave da porta É óbvio que é a chave Tiago, essa chave não é a chave certa da porta Tiago, me dá a chave direito Eu não gosto Ai, sério que você vai fazer isso? Eu vou embora de qualquer jeito Eu só vou esperar, Tiago Mas sério Cara, por favor Mas eu vou continuar vindo aqui Não, mas eu não quero que você vá embora Não significa que eu não vou voltar Você não vai embora Cadê sua mala? Tá ali Me esperando E você vai ficar aí Porque você não vai pegar Já pegou a chave, não vai pegar a mala também, não Brenner Não dá pra você ir embora Dá sim Não dá Dá Eu dei descarga na chave Não, você não fez isso Fiz Você não fez isso Fiz E agora? Como é que a gente vai sair de casa? Não vai Por isso mesmo Então quer dizer que você deu descarga na chave E a gente perdeu a chave de casa Dei Então tá, Tiago Então tá bom Então tá bom Então eu tenho uma notícia pra te dizer Uma notícia muito séria Não Pode acordar que agora é do seu interesse Você vai gostar da notícia Pode ficar tranquilo Quer saber qual que é a notícia? É trollagem É trollagem Eu não vou embora coisa nenhuma E agora? A gente tá preso Ih, você deu descarga real na chave? É trollagem Ah, você tá falando sério? Não, você tá falando sério? Trolei também Viu? Você tá falando sério? Que é trollagem? Nossa, Deus do céu Então agora foi trollagem duplo Tipo assim Eu te trolei falando que eu ia embora Você me trollou falando que o jogo vai sair fora Tipo assim É, uai Viu? Como é que eu sou inteligente? Não, eu ia embora não Mas você caiu na minha trollagem Você acha que eu ia embora de verdade Não achou? Toma, você tá com mochila? Pô, mano Não faz comigo Ai, Tiago Pode ficar tranquilo Não vou embora coisa nenhuma Vou ficar aqui A gente ainda vai se divertir muito Gravar muito vídeo Ainda vou te trollar muito ainda Pode ficar tranquilo Pois é, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desse combinado de trollagens Que eu fiz com meu irmão mais novo Ele não ficou muito contente com isso Mas se vocês quiserem que eu traga mais É só deixar o like, fechou? Deixa bastante like Que eu trago mais trollagens desse tipo pra vocês E ó, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado se você gostou Se você assistiu esse vídeo até aqui Deixa o like, se inscreve no canal E me segue no Instagram ArrobaBranieMariano É nóis, galera Beijo Falou Uhul Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau